O segundo dia da ExpoBel em Francisco Beltrão bateu recorde de público em todas as edições da maior feira multissetorial do sudoeste do estado, desde 1967, quando a festa era conhecida como o FENAF, Festa Nacional do Feijão. De acordo com a estimativa do Comitê Gestor da Feira, visitaram o Parque de Exposições durante o dia e a noite deste domingo, dia 6, mais de 89 mil pessoas. Na edição de 2020, no último sábado da feira, visitaram a ExpoBel em um único dia, 84.304 pessoas. O show da noite deste domingo, dia 6, foi com a banda de forró, Barões da Pisadinha. Estimativa de público circulante dos dois dias de ExpoBel. No dia 5, sábado, cerca de 58.528 pessoas. No domingo, dia 6, mais de 89 mil pessoas. Um total de 147.842 pessoas. Programação para esta segunda-feira, dia 7. Das 9 da manhã, às 2 da tarde, abertura do setor agropecuário. Às 11h30, acesso exclusivo para almoço. Às 13h, abertura do parque para expositores. Às 14h, abertura do parque para o público. Das 14h às 17h, campeonato de game Escolas Municipais Amador. Local, Arena Tech by Ampernet. Com informações, Roberto Munarito.